Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e rapaziada, hoje um vídeo muito legal sobre heróis Mas antes, eu quero mostrar pra vocês como o Omega terminou a temporada, isso mesmo, terminamos em terceiro a temporada E ficamos muito bem, este ano vai ser ainda melhor, mas eu quero falar do push do Omega, tínhamos uma premiação aí E estes são os ganhadores da premiação do push do Omega, e agora em 2018, o push vai ser aumentado Antes era 300 reais para os 12 primeiros, agora é 600 reais, então se você tá sem clã, vem pra cá, vem pro Omega, tá muito top, moleque Bom, vamos falar aí dos heróis, a gente sempre ouviu falar muito dos heróis, viu? Muitas imagens Essa daí é a primeira imagem que eu separei pra você, a gente sempre ficou na expectativa de heróis no Clash Royale E nos últimos tempos, aí nos últimos meses, a Supercell admitiu sim que pode acontecer de vir heróis Este ano, provavelmente, a gente vai ter heróis sim no Clash Royale Como vai funcionar, a gente ainda não sabe ao certo Mas eu gostaria de falar com vocês aí, mostrar algumas imagens que vocês estão vendo aí na tela E também tentar entender aí de vocês se vocês gostariam, achariam bacana heróis aqui no Clash Royale Então por isso, eu deixei aqui em cima nos cards, no izinho, lá em cima no izinho Uma pesquisa se você é a favor ou contra a implementação de heróis no Clash Royale Vocês estão vendo algumas imagens muito legais aí de heróis no Clash Royale Que alguns youtubers fizeram algumas muito legais, como essa daí que também eu achei E algumas meio duvidosas e bem, bem, bem zoadas, né rapaziada? Como tudo, tem sempre aí algumas bem ruins Mas eu acho que os heróis vencem esse ano Não acho que vão vir vários heróis Acho que deve ser mais ou menos na pegada aí do que acontece no Clash of Clans Com dois heróis apenas E cara, no Clash Royale eles tem que ter uma dinâmica muito diferente Porque senão seria muito roubado No Clash of Clans eles tem muita vida O poder deles é muito grande E eles tem aí uma possibilidade de acabar com um jogo de repente Colocado na arena do jeito que tá hoje no Clash of Clans, não daria Então, eles tem que pensar em algo diferente A gente já sabe que eles estão sim estudando possibilidades de como colocar Como implementar os heróis dentro do Clash Royale E isso a gente ainda não sabe como vai ser Mas cara, com certeza aí quando entrar os heróis no Clash Royale Vai ser um rebuliço Como diz o Felipe Neto aí E com certeza vai virar uma loucura isso aqui, cara Imagina vários heróis aí Ou dois heróis, três heróis A gente já viu muitas imagens aí que eu tô passando pra vocês Tem heróis aí, tem o Rei Bárbaro Tem a Rainha Arqueira Tem também Construtor Tem Jardineiro Tem, cara, tem de tudo Vários tipos de heróis Mas com certeza aí Eu se fosse apostar alguma coisa Eu apostaria aí em dois heróis Dois heróis a princípio E sendo eles o Rei Bárbaro e a Rainha Arqueira Essas seriam as minhas apostas E vocês? Quais heróis poderiam entrar? Alguma coisa totalmente diferente? É... Algo nunca visto? Ou seguindo a linha do mundo do Clash of Clans Com o Rei Bárbaro, a Rainha Arqueira É... Guardião Cara, não sei Comenta aqui embaixo Que eu quero dar uma olhada e saber o que vocês acham disso E não esquece Clica aqui no izinho Responde a pesquisa Pra saber se vocês curtem a ideia de reis De Rei Rainha De heróis No Clash Royale também Ou não Isso seria muito roubado Não é justo com quem gastou dinheiro no jogo Não é justo chegar duas cartas roubadas Cara, comenta aí Porque a gente já viu que a Supercell deu várias dicas aí De uma carta com borda vermelha Será que são os heróis? Comenta aqui embaixo Eu tô esperando sua resposta Ah, e não esquece Se inscreve no canal Porque estamos chegando a 800 mil inscritos Acabamos de bater Acabamos de bater 799 Faltam menos de mil inscritos Pra poder bater essa marca E se liga só Hoje, 10 e meia da noite Eu vou transmitir aqui no YouTube Uma live aí Com o amistoso Da seleção brasileira De Clash Royale Num torneio muito louco Agora é mata-mata Então vem comigo Live 10 e meia da noite Brasil É Brasil no Clash Royale Com o Bruno Clash Tamo junto É nóis Um abraço Vem pro ômega Falou Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON